Ainda vou ganhar você, neném Estou amando Meu coração está de pernas no ar Delirando Me diz o que fazer pra se amar Não tenha medo, meu amor, não Só quero te entregar o meu amor Tenho segredo É só deixar rolar que eu dou um show Vem que eu tô pegando fogo Pro pé na cabeça Apaga e se chama Antes que eu enlouqueça Ainda vou ganhar você, neném Vou te deixar um bom apaixonado Você vai ser só meu tempo a ninguém Viver Do meu Ainda vou ganhar você, neném E te deixar um bom apaixonado Você vai ser só meu tempo a ninguém Viver eternamente Do meu lado Eu quero que vocês vivam pra sempre do meu lado Eu quero vocês pra sempre comigo Pra sempre com a companhia Estou amando Meu coração está de pernas no ar Delirando Me diz o que fazer pra se amar Me diz o que fazer pra se amar Não tenha medo Você já me ganharam Você já me ganharam Muito tempo Ainda vou ganhar Você, neném Você, neném Você vai ser só meu demais Viver Ainda vou ganhar você, neném Te deixar um bom apaixonado Você vai ser só meu tempo a ninguém Viver Ainda vou ganhar você, neném Te deixar um bom apaixonado Você vai ser só meu tempo a ninguém Viver Viver eternamente Do meu lado Que delícia Apaixonada Eu tô Você, você, você Apaixonado